E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rapaziada, é o seguinte, hoje teremos o jogo 2 da série entre Clippers e Dallas Mavericks, o Dallas tá perdendo a série por 1x0 E uma das coisas que mais chamou atenção no jogo 1, na verdade foi a coisa que mais chamou atenção, foi a forma como o Clippers conseguiu meio que anular o Luka e o Curry no primeiro tempo No segundo tempo os dois conseguiram jogar bem, os dois conseguiram ter um bom volume de pontuação, tanto que o Dallas conseguiu tirar um pouco do prejuízo Só que no primeiro tempo eles foram anulados, especialmente no segundo quarto, o segundo quarto desse jogo foi uma coisa inacreditável O Dallas só conseguiu marcar 8 pontos, 8 pontos, o Clippers fez um trabalho defensivo em cima da dupla do Dallas Que durante toda a temporada eu pelo menos não me lembro de nenhum time conseguindo fazer A forma como o Clippers anulou os dois, nenhum time conseguiu na temporada regular E aí, nesse trecho do The Old Man and the Tree, que é o podcast do JJ Reddick Ele, juntamente com seus amigos, falam sobre essa questão da defesa do Clippers em cima do Luka e do Curry Então eu vou reagir aqui a esse trecho Obviamente darei os meus pitacos durante o papo dos três E aí a gente vai discutindo sobre essa questão aí do look do Curry no jogo 1 Antes peço pra que você deixe seu like, que é importante Se inscreva no canal se não for inscrito E se você quiser assistir o episódio completo, eu vou deixar o link aqui na descrição Fechou? Vambora! Cara, o que o Zubat jogou nesse jogo 1 foi brincadeira, hein? Nossa, o Zubat acabou com o garrafão do Dallas Acabou, o Gafford não conseguiu fazer nada Foi bizarro, bizarro E tem esse ponto também que eu esqueci de falar O Clippers fez o que fez no jogo 1 sem o Kawhi Sem o Kawhi O que torna o desempenho do time ainda mais impressionante, né? A lot of love to over the last couple months on this podcast Not a great game for him Not a ton of minutes I want to get into some coverage stuff With just the ball denials with Luka and Kyrie And it felt at times, again, I'm at an airport bar So I'm not listening But it felt at times a little triangle and two-ish Just your takeaways from Mavs Clippers game 1 yesterday I think for me, it starts with Zubats for me It was such a huge game for him And as someone who is just generally a fan of his And what he's meant for the Clippers Particularly when he's been healthy Like Steve and I have talked about it throughout the year But before he had the calf injury in January I felt like he was defending it in all defense stuff Like he was having that kind of year And one of the subplots of the Clippers season As they got James Harden tried to work him in To build more flow What is Zubats going to look like on the short roll? Like we saw an improvement on the short roll for Zubats We saw some improvement on the block When he got those touches against mismatches And defensively he was locked there before the injury And it's kind of been inconsistent since then So for him to have this loud of a game One And not only have that loud of a game One Because the box score speaks for itself 20 and 15 is 20 and 15 But for him to set the tone The way that he did Offensively Putting Daniel Gaffer Underneath the basket twice Within the first three minutes of the game We get the short push shot After a James Harden drive against Lucas Is it Yeah, it's A attitude Do Gaffer Do Gaffer Oh A attitude Do Zubat Ch Blocked Chamou Muito A minha Atenção Sabe Zubat Com sangue Nos olhos Querendo Se impor Sabe Mostrando Dominância Chamando Gaffer No post Cara, o Zubat jogou muito bem Muito bem Eu acho que foi o melhor jogo que eu já vi do Zubat Talvez tenha sido o melhor jogo Tomada de decisão muito boa Agressivo, jogando com tesão Cara, que jogo do Zubat Que jogo, velho Luka Doncic Defensively, his presence at the rim Was very important for his Clippers team As it has been all year long And I feel like his presence there Kind of circled into what was the most interesting theme for me Which was how the Clippers decided to treat Luka Versus how they decided to treat Kyrie And it was a question that I had heading into the series Like, how would they What would they do with Luka Just because he is so good at literally everything It doesn't matter which coverage he sees Would there be more of a prioritization on taking Kyrie away Just because it may be quote-unquote easier to do so Because of the size and because he's just not Luka And so to see Zubat in a deep drop And sometimes switching against Luka Let's just flatten it out Luka's going to get his That's fine Against Kyrie, we are bringing you up to the level We are not letting you turn the corner We're not letting you have fun We're going to make sure It's not going to be both of y'all dropping 30 Even though they ended up with that But that was after the game was out of hand But just to see that kind of nuance there And to see what that meant for the Mavericks offense That hasn't been a super rim heavy offense overall Looked at the drive 17 drives for Luka With Zubat on the floor in game one With zero shot attempts for Luka at the rim Of on those 17 drives Kyrie Law nine drives all game long In game one With six of those coming with Zubat on the floor I just think the game plan nuance are strong And Zubat really did a great job of setting the tone of both ends That was my biggest takeaway for that one I think to add to Nakai's point The game plan discipline from the Clippers was key To where Zubat did get dinged on a couple of those switches But they weren't afraid to throw them out there They were okay with the drop against Luka And having Terrence Mander their wings work And contain and contest Kyrie too on the ball had a great end É cara, isso eu achei muito interessante O Tyron Lu Não se importou De 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 deixar o Zubat Com Luka Nas trocas Ele não se importou Do tipo Cara Eu vou conviver com isso Entendeu? Eu vou conviver com isso E aí entra muito Numa 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 parada Que o JJ E o Lebron Discutiram Em um episódio Do Mind Game Eu até reagi A esse trecho Foi onde eles falaram Que quando você enfrenta Um jogador do nível Do Luka Dontich Você tem que estar disposto A Abrir mão De alguma coisa Você não vai conseguir Anular o cara Mas você Pode diminuir O impacto dele Mas pra isso Você vai ter que Abrir mão De alguma coisa E nesse jogo 1 O Tyron Lu Ele ficou Tranquilo Em deixar o Zubat Com o Luka Na troca E deu certo E deu certo E dá pra ver Que na visão Dos dois Principalmente O JJ vai falar ainda Que Dá pra ver E eu concordo Com essa visão De que o Que o Zubat Ele foi peça Fundamental Pra esse Ótimo desempenho Defensivo Do Clippers Pra mim O Zubat Foi o melhor Jogador do Clippers Na partida Tá Eu sei que o Harden Foi absurdo O Paul George Foi muito bem Mas o Zubat Taticamente Ele foi Maravilhoso Maravilhoso Intenso Pra caramba Se ele jogar Desse jeito Durante toda a série O Dallas Vai ter muitos Problemas Vai ter muitos Problemas Impact Na primeira Quarta Eu acho que ele Apenas 6 Atentos na primeira Há Então você Peraí Isso Tudo Ties Back Na Dallas Não Quero dizer Issue Mas O Focas Têm 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 James Harden made a lot of quick decisions which helped him out and they were able to make Dallas pay for some of the help they were showing Paul George make quick decisions. I think this is a series though where you saw in the second half when Kyrie got more aggressive was able to split two on the ball was able to attack get him off ball if Dallas is able to score more they can load up defensively they'll be in a better spot that's going to be the key because if Dallas is able to get Kyrie going again Luca can still generate the help that he's going to generate now the Clippers have to execute in half court it becomes tricky so I'm very interested to see the adjustments that Dallas makes going into the next game. o Clippers não entrou no jogo do Dallas o Clippers se impôs e ditou o ritmo isso foi muito importante isso foi muito importante agora o grande desafio é conseguir sustentar esse esse nível é conseguir manter essa agressividade esse nível de concentração durante toda a série vai ser muito complicado fazer o que o Clippers fez no jogo 1 durante toda a série velho não é fácil eu acredito que em algum momento talvez seja até no jogo de hoje os dois eles vão explodir para 70 pontos inclusive deixa até confirmar aqui qual que foi a a pontuação deles exatamente deixa eu deixa eu ver aqui ó o Luca terminou com 33 e o Cari com 31 combinaram para 64 pontos assim ainda conseguiram produzir bem mas total no segundo tempo eu quero ver como que o Clippers vai lidar quando os dois explodirem para 70 pontos aí eu quero ver o que o Clippers vai fazer porque aí a resposta do Clippers vai ter que ser no ataque vai ter que ser no ataque então tô bem curioso tô bem curioso eu também tô bem é intrigado com os ajustes que serão feitos mas assim é o Clippers foi impecável no jogo 1 impecável 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 e aí se conseguir executar no mesmo nível nesse jogo 2 e abrir 2 a 0 o Clippers vai jogar uma pressão para o Dallas muito grande cara muito grande então esse jogo 2 ele vai ser crucial ele é crucial talvez seja o jogo mais importante dessa série porque se por acaso o Dallas conseguir vencer o jogo 2 ou pelo menos se impor sabe vamos supor que o Dallas perca perdeu o jogo mas perdeu sei lá por uma posse e jogando bem com o Luca e o Cari produzindo vamos supor que isso aconteça o tom da série muda totalmente porque aí o Dallas mesmo nesse cenário tendo perdido dois jogos o Dallas mostrou que consegue que conseguiu encontrar respostas sabe então esse jogo 2 eu acho que é o jogo mais importante da série se o Clippers fazer o que fez no jogo 1 no jogo 2 o Dallas vai mentalmente o Dallas vai sentir muito porque vai ficar meio que naquela de velho a gente não sabe o que fazer a gente não sabe como sair dessa marcação do Clippers agora se o contrário acontecer se o Dallas conseguir lidar melhor se o Dallas jogar melhor se Luke e Cari produzirem mais do que se produziram no primeiro jogo aí a série vai para Dallas com 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 um psicológico diferente com o psicológico do Dallas diferente então no mais é isso no mais é isso é concordo com a visão dele sobre sobre o jogo 1 também acho que o Zubat foi o grande foi a grande chave para a grande atuação do Clippers e vamos ver vamos ver o que que essa série vai nos reservar bom se gostou deixa o like se inscreve compartilhe mande para os seus amigos e comenta aí a visão de vocês sobre essa série o que que você enxerga de ajustes que podem ser feitos comenta aí que eu quero saber grande abraço tamo junto e até a próxima tchau tchau tchau